Oh, é sensato que o chino vai querer Com a desilusão Eu quero ver ela ser querida Eu quero ver e conseguir Me desprezar, me aguardo Por alguém que amou de mim Em condição Me desprezar, me aguardo Por alguém que amou Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Oh, é sensato que o chino vai querer Oh, é sensato que o chino vai querer Com a desilusão Eu quero ver e ser feliz Foi descansar, me aguardo Eu quero ver e ser feliz É sensato que o chino vai querer Foi descansar, me aguardo Tchau, tchau.